Bom dia, gente! Eu tô gravando aqui, né? Hoje é o Dia das Mães. Dia das Mães são todos os dias. Hoje é apenas um dia especial, né? Então, aí eu ganhei esta orquídea linda da minha filha, a Lini. Ela, ontem a gente foi no orquidário e ela, eu fiz um vídeo lá, já tá aí no canal, vocês podem conferir. Eu no orquidário, tá escrito no vídeo. E tem a Lini, né? A minha filha. A gente foi escolher uma orquídea pra minha mãe. Só que ela já tinha dado essa orquídea pra mim ontem cedo. Ontem foi sábado, né? Hoje é domingo. E hoje é o Dia das Mães, né? Dia especial das Mães. Que Dia das Mães é todos os dias que eu já falei. E ela trouxe essa orquídea pra mim ontem cedo, ela e uma amiga dela. Que é amiga dela também por comprar pra mãe dela. Uma amiga minha, a mãe da amiga da minha filha. E é muito linda essa orquídea, gente. Olha, eu estou apaixonada por essa orquídea. Olha que coisa mais linda. Olha, olha, olha. Parece que pegaram a caneta e riscaram ela. Sei lá, olha, muito bonita. Olha. Olha, gente. Deixa eu focar aqui bem nela, olha. Olha, tem outra florzinha aqui com botãozinho, ó. Tem dois botões. Olha. Logo abre esses botões. Que lindo. Gente, presente da minha filha. Da minha filha mais velha. Olha que linda essa orquídea. Parece, sei lá, olha a folha dela. Parece ser de mentira, né? Mas ela está muito linda. Olha, eu tenho esse papel, depois, né, vou dar um tempinho para depois eu tirar dessa embalagem. E eu tenho essa embalagem assim, né? É de papelão isso aqui, ó. Parece ser uma palha, né? Olha a folha. Isso aqui. Ela está bem úmida aqui. Dentro. Olha. Tirando. Gente, tem vídeo aí no canal. Vídeo lá do orquidário, onde que eu fui. Escolhi a da minha mãe com a minha filha. Mas tem cada orquídea linda que você fica boba. Essa daqui, na hora que chegou ontem, eu fiquei apaixonada por ela. Muito bonita. Olha. Que espetáculo de folha. Olha. Ela não tem muda. É uma planta só, viu? Não tem muda. Ela comprou... A minha filha comprou uma para a minha mãe. Da minha mãe está cheia de muda, mas é diferente dessa. Depois, quando a gente retirar, a gente vai fazer bastante mudinha dela. Mas essa não tem. Olha, gente. Eu estou muito feliz com a minha orquídea. Que a minha filha me deu. Eu queria tanto uma orquídea, né? Ela chegou ontem aqui com esta orquídea. Quase que deu um treco. Então, gente. Comenta, compartilha, tá? E ficam com Deus. Tá bom? Um abraço para todas as mães que ouvir esse vídeo. Que Deus abençoe o lado de cada uma de vocês. Que Deus abençoe o lado de cada uma de vocês.